Olá pessoal, hoje é a nossa aula de redação e nós vamos estudar o gênero literário fábula. As fábulas são narrativas curtas, escritas em prosa ou versos, em que os personagens são animais com características humanas. Nessas historinhas eles falam, pensam e agem como os humanos. As fábulas possuem caráter educativo e fazem uma relação de semelhança entre o cotidiano humano com as histórias vivenciadas pelas personagens, trazendo no final da narrativa uma lição de moral, um ensinamento ao leitor. Considera-se que as fábulas tiveram origem no Oriente, mas foi Exopo, e esse nome estranho mesmo, um escravo da Grécia Antiga, que viveu no século VI a.C., que as desenvolveu. De tradição oral, as fábulas eram transmitidas de geração em geração através da fala. Eu citei aqui algumas características do gênero literário fábula. Agora nós vamos ver como é a estrutura desse texto, como uma fábula é elaborada. Ela é composta de título, geralmente no título coloca-se o nome dos animais, dos personagens principais, assim como tudo em qualquer narrativa.